Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo aí, mais um review no nosso canal, dessa vez é o Jabun e Unicórnio da Gret Toys, segue o review. Vamos começar aqui com a caixa, né? Estilo feioso, a caixa é muito feia, né? Olha, tem esse objeto aí na frente, a lateral cinza, outra, rotate Libra, cima Libra, atrás tem um código de barra, meio de enchina, rotate Libra, a caixa é isso galera, é feinha mesmo, agora vamos ver o que é que tem dentro. E aí está o blister, com a armadura, aqui mais de pertinho, metal, 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 essa parte das ombreiras, caneleira e joelheira metal, sai outro metal, a joelheira metal, peitoral metal, os braços metal, só o capacete aqui é plástico. Este é tudo metal, a cor é predominante do 1.0 do cloto normal, não a versão Revival, beleza? Saquinho aqui com o corpo e as mãos, os protetores de mão, corpo rosto predominante, saquinho aqui com as faces, o cabelo, a franja com o elmo, Aqui estão os rostos amigos, rosto sério, que é o normal. O rosto olhando para o lado, Uma face com os olhos fechados, E aqui está a face de ataque, as faces estão boas, estão boas, daria um 8.5 para as faces. Pares de mão, um par de mão fechada, um par de mão espalmada, um par de mão semi aberta, E um par de mão um pouco mais aberta, beleza? E aqui está o corpo do boneco, vem durinho, como você já sabe, né? Como é os corpos da Grettois. Muito bom. É um corpo EX. Aí está agora o boneco montado, amigos. Assim, o pessoal diz que esse boneco não é tão bonito. Eu não concordo com isso, Porque... Se vocês veem direitinho... É um boneco que chama muita atenção. Acha sim que a Grettois deveria fazer um com aquela cor do REVIVAL. Para ter a opção. Mas... Num todo... Eu daria um 8.5 para esse boneco. Fora o custo-benefício. Esse boneco é barato. Um REVIVAL é 1.600 reais, um REVIVAL Bandai. Então... Aqui está o capacete, ó. Já já boto para dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no boneco em si. Aqui... Eu acho que só a cor realmente deveria ser melhorada. De resto... Está muito bom. Agora está o boneco com o capacete. Todas as articulações são durinhas. A suspensão de metal. A não ser o capacete e os protetores de punho. Um todo é um boneco muito bem feito. E aí vai de gosto e boce, né? Eu recomendo. A Grettois também fez o... O IT de Hydra. Depois eu vou trazer aqui o review dele. Por enquanto é isso, galera. Mais um review aí. Não deixe de se inscrever no canal. Dar o... O joinha. Comentar aí. Dizer o que você quer ver mais no canal. Logo mais review. Fui. Tchau.